Música 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 Na cozinha eu temperei um bom virão E voltei muita razão no feijão Volta comigo até o imóvel nessa gente Vem lá em fome dessa roda catirandê Se voar essa gente de pé Oi a roda catirandê Roda gira catirandê Gira a roda catirandê Meu bem querer Quando eu vou no chores Que eu falo antes do dia Eu venho querer Eu venho querer Quando eu vou no chores Que eu falo antes do dia Eu venho querer Eu venho querer Quando eu vou no chores Que eu falo antes do dia Eu venho querer Eu venho querer Eu venho já Eu venho Smile Meu bem Você vai pegar Eu venho yes Eu venho Eu venho Eu venho